Música Esse ano estamos comemorando os 25 anos da ANEL, com uma trajetória muito bonita, que tenho muito orgulho de fazer parte. Uma trajetória marcada pela excelência técnica, transparência e equilíbrio das decisões. E quando o tema é mitigação dos efeitos dos reajustes e revisões tarifárias, já temos experiência e maturidade regulatória suficientes para reconhecer as medidas que funcionam e as medidas que não funcionam para atingir o objetivo da modicidade tarifária. Mas afinal, o que é a modicidade tarifária? Esse conceito que é a base de todas as nossas decisões. A gente aprendeu na prática que diferimento ou postergação de custos não leva à modicidade tarifária. Subsídio tarifário a qualquer custo também não. Modicidade tarifária requer uma visão de longo prazo. Requer planejamento para reduzir os custos de forma estrutural, com realismo tarifário, respeito aos contratos, prezabilidade das regras e segurança jurídica das decisões. Isso tudo vai se refletir em estabilidade das tarifas e sinais de preço adequados que garantam o equilíbrio entre a oferta e a demanda da energia e uma expansão com eficiência na produção e no consumo. Agora, olhando para o futuro, a ANEL é peça fundamental na modernização do setor, que nos reserva algo muito além do que a gente pode imaginar. Nesse sentido, o principal desafio do regulador é eliminar barreiras para que o próprio mercado possa desenvolver novos modelos de negócio, novos produtos e serviços, com equilíbrio e segurança. Um primeiro passo nessa direção é a simplificação das regras e a criação de um ambiente seguro para inovação. Nos últimos anos, a ANEL tem avançado bastante nesses dois aspectos. Exemplos disso é a regulamentação dos sandbox tarifários, a redução do estoque regulatório com a consolidação das normas e a construção de uma agenda regulatória focada nos temas que são estratégicos para o setor. Mas acredito que a gente ainda pode dar um passo além, incorporando em nossos mecanismos de incentivo regulatório e de fiscalização responsiva, não apenas aspectos relacionados à eficiência e à qualidade do serviço, mas também à inovação, à responsabilidade social e ambiental, pois esses são valores essenciais para a sustentabilidade do setor. O setor elétrico é muito rico em capital e recursos humanos. Nós só precisamos de uma agenda em comum para que todos os players possam seguir na mesma direção rumo à uma cidade tarifária, de forma que todos tenham acesso à energia abundante, de qualidade, limpa e barata. Muito obrigada e parabéns a todos e todas que fazem parte dessa história. Obrigada e parabéns a todos e todas que fazem parte dessa história. Obrigada e parabéns a todos e todas que fazem parte dessa história. Tchau! Obrigado.